Alô galera de Brasília e região Dia 26 e 27 Estarei marcando presença No Campinô Bar do nosso amigo Gordo Conto com a presença de todos Um abraço do Baianinho Mauá Tamo junto e misturado É nóis Fazendo um comentário aí do Da brincadeira do nosso amigo Gordo De Brasília No Campinô E o Baianinho vai estar presente aí Sexta, sábado e domingo Pra brincar com todos vocês E conversar com todos vocês Bater papo Espero que a presença do Baianinho pra vocês Seja muito importante E tô feliz do Baianinho estar aí No Bar do Gordo De Campinô De Brasília Tô feliz mesmo De ele ficar mais vocês Como a todos os atletas Que estão aí nesse evento maravilhoso De Brasília Dia 25, dia 26 e dia 27 Um forte abraço aí pra todos vocês Rapaziada E o Baianinho vai estar lá, viu Rasgar os jogos lá com vocês Brincar Dar atenção pros fãs Que é isso que ele gosta É isso que ele se sente bem E o Gordo aí é um fenômeno É um grande amigo Um grande parceiro Aí apoiando vocês Se encontrar Todo mundo nesse evento Maravilhoso Em Brasília Em Capim Novo Dia 25, 26 e 27 Um forte abraço pra todos vocês Tamo junto rapaziada É nóis É bala Ei Gordo Você é nota 10 Gordo Tchau Tchau Tchau